Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e Companhia, hein? Agora o nosso canal tem companhia, porque a gente fala de tudo no canal, né? Então tem que ter uma cia aí, né? Vamos falar sobre o C6 Bank hoje. C6 Bank no dia de hoje, dia 16 de 11 de 2022, reduzindo em massa o limite da galera aí do canal. E olha, e olha, hein? E olha, somente a pesquisa que eu vou mostrar pra vocês é de membros. Então realmente o percentual é grande aí, beirando os 20% de novo, redução e cancelamento de contas. Vou dar umas dicas pra vocês, umas técnicas aqui, como evitar isso daí. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, é uma notícia não muito legal para clientes C6 Bank, viu? Alguns casos eu vi também que tiveram aumento de limite, mas o pior foi a redução e cancelamento de contas. Então realmente vem acontecendo. E aí nós fizemos uma enquete no nosso grupo, né? Lá no nosso grupo de membros, na comunidade de membros. E eu vou mostrar pra vocês, literalmente, até agora, esse horário agora é 17h50. O momento que nossa enquete, ela chega a um ponto... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, na comunidade. Agora é 149 votos, 17% sim cancelaram meus limites, 100%, ou seja, quando fala cancelaram meus limites, pode ser só o cartão de crédito, o cartão de crédito e o cheque especial, o cheque especial, o cartão de crédito e limite de empréstimo. Então tá nesse bolo aí. Sim cancelaram o limite e minha conta, ou seja, cancelaram tudo, tá? 5% e não tive nenhuma alteração na minha conta, está 100% ok, 79%. Ou seja, neste momento, passa dos 20%, clientes do C6 Bank tiveram contas e cartões cancelados. Na última enquete que nós fizemos, também ultrapassou mais de 20% durante a nossa live, tá? E durante a nossa live de hoje, dia 16 do 11, também iremos fazer uma enquete perguntando se você teve a conta cancelada e cartões cancelados no dia de hoje, tá? Então essa é a nossa enquete até o momento que eu trago pra vocês essa informação, tá? Agora lá no blog, eu vou mostrar pra vocês, também na imagem que o Danilo vai espelhar pra vocês, vocês vão ver aí clientes que tiveram o cartão e a conta cancelada. Veja, por exemplo, a Erika, ela pôs o seguinte, a gente veio contar que após uma reanálise de perfil e para garantir sua segurança financeira, o limite do seu cartão do C6 Bank será cancelado a partir do envio desta comunicação. Estamos sempre analisando o perfil de nossos clientes. Quanto mais você usar o serviço e produtos da sua conta, como PIX, pagamentos e investimentos, maiores são as chances de receber uma nova oferta. Isso foi pra Erika, né? O Eric, informamos que após uma reanálise, os limites do seu cartão de crédito, dos cartões adicionais, cheque especial, serão cancelados. Suas faturas continuarão disponíveis no aplicativo do C6 Bank e seu cartão funcionará normalmente na função débito. Então aqui também mais um caso. Olá Adriano, a gente veio contar que após uma reanálise de perfil e para garantir a segurança financeira, o limite do seu cartão do C6 Bank será cancelado a partir desta comunicação. Aí o C6 Bank orienta o cliente a usar o CDB com investimento. Isso demonstra já já pra vocês, eu vou explicar mais alguma coisa. Olá Anderson, a gente veio contar que após uma reanálise, o limite do cartão do C6 Carbon será cancelado. Olha bem, Carbon e o Black, hein? Loucura, né? Esse por segurança não, vamos informar o nome e por sigilo do cliente. Olá, a gente veio contar que após uma reanálise, seu limite do C6 Carbon será cancelado. Ou seja, mais um aí que teve aí a conta cancelada nesse total de membros que eu estou mostrando pra vocês, tá? E lá no blog, o Danilo, ele postou também essas informações. Dá uma olhadinha pra vocês verem. Bomba! C6 Bank está cancelando contas e zerando o limite em massa. Novembro de 2022. Na data de hoje, parte dos clientes do C6 Bank estão recebendo em seus e-mails um anúncio de redução de limite. Segundo alguns relatos, em nossa comunidade de membros do canal Cartões de Crédito Alta Renda, alguns clientes tiveram, inclusive, suas contas canceladas em tenda. Confira abaixo como o C6 Bank está anunciando a respeito do cancelamento. Dá uma olhadinha. Olá, a gente veio contar que após uma reanálise de perfil e para garantir sua segurança financeira, o limite do seu cartão C6 Bank será cancelado a partir do envio desta comunicação. Estamos sempre analisando o perfil de nossos clientes. Quanto mais você usa seus serviços e produtos da sua conta, como PIX, pagamentos e investimentos, maiores são as chances de receber uma nova oferta de crédito no futuro. Seu cartão continuará funcionando normalmente na função débito. Mas não esqueça, caso queira, você poderá investir no CDB Cartão de Crédito. Com ele, a cada R$1 investido, você conquista R$1 de limite no cartão na hora. C6 Bank, equipe C6 Bank. E aí, alguns clientes que foram cancelados, o Danilo postou aqui para a gente, e aí continua a matéria informando sobre a nossa enquete. Até o momento que foi feita a enquete, tinha 58 votos e estavam rodando ali na casa dos 15% de cancelamento. Quando foi agora, durante a gravação, passamos de 20% a redução e cancelamento de contas desses clientes. Isso acontece por quê? Vocês viram que durante esse ano, o C6 Bank, a gente viu aqui mais anúncios de cancelamento de contas em massa e redução de limite do que aumento de limite. Vocês sabem bem que nós estamos vivendo um ano de eleições. Então, o novo governo, saiu o atual governo. Então, deixa com que os investidores, a situação financeira do mercado, ela dá aquela balançada, como vocês estão vendo, que vem acontecendo diariamente aí, se pronunciando ao mercado financeiro. E também você observa que a inadimplência, ela cresceu muito, referente às famílias brasileiras. Ou seja, a gente observa que 77% da população estão endividadas. Isso por quê? A gente observa também a falta de educação financeira. A gente observa aquelas pessoas que compram por impulso, querem ter um bem a qualquer custo, sem ter um planejamento financeiro. Além de outras atividades, como por exemplo, perder o emprego, ficou desempregado, aconteceu uma doença na família, um ente querido faleceu, perdemos aquele ente querido. Algumas coisas nesse sentido, na natureza, pode acontecer com que a pessoa venha a faltar e honrar com seus pagamentos no dia a dia. E o C6 Bank, ele tem, além da ferramenta por ser um banco digital, ele busca as informações que o Banco Central tem, além dos birôs de crédito, Serasa, Boa Vista, Code, eles têm outras ferramentas de score interno, ou seja, o comportamento do cliente é referente ao pagamento dos cartões. Usar o cheque especial. Então eu vou dar algumas dicas para vocês do que está acontecendo e o que pode estar acontecendo, e como evitar que isso aconteça com você também. Por exemplo, eu vou mostrar o meu limite para vocês do C6 Bank. Estou mostrando para vocês aqui o meu limite do C6 Bank, 160 mil. Então o meu limite é esse, no cartão Black do C6. Eu não tive redução de limite. E aí você tem o comportamento meu, eu uso o C6 Bank. Então para não perder o limite, eu estou usando porque eles podem reduzir por eu não estar usando. Então para evitar que eu tenha essa informação, você não usa o cartão, vamos reduzir o limite? Eu estou usando, porque eu já bati as metas dos meus cartões que eu tenho, que teoricamente eu já atingi minhas metas. Então já bati as metas, vamos agora usar o cartão para não perder o limite. Então o C6 Bank eu estou usando. Não tive redução de limite desde quando foi implantado. Então o que eu faço com o cartão do C6 Bank? Eu uso para comprar na internet, eu uso para comprar no dia a dia. Então quando eu quero passar o cartão em alguma compra, eu vou passar o cartão do C6 Bank, bloqueio o cartão em seguida, deixo sempre bloqueado para não ter problemas. Eu tenho cartões adicionais, eu tenho débito automático, eu tenho um investimentinho que foi lá, repente, ao Nubia R33. Ou seja, eu tenho a conta do C6 Bank garantida usando o cartão, usando o limite, tendo adicionais e não tendo problema com o banco. O que você observa que essas pessoas, em sua grande maioria, tiveram as contas canceladas? Então, por exemplo, eu conversei com três membros aqui, desses 5% que tiveram a conta cancelada, do C6 Bank, eu conversei com três deles. Esses três membros, eu perguntei para eles o que ele acha que houve, que tiveram o cancelamento. A primeira resposta foi que não fez nada. Então, logicamente, a pessoa está usando a conta naturalmente e não fez nada. Eu perguntei, por acaso, você transacionou o Pix de forma assim, fora do seu cotidiano, do seu dia a dia? Por exemplo, transferiu 10 mil aqui, aí depois fez um de 5, fez um de 15, fora do seu habitat, podemos dizer assim, fora da sua normalidade de uso, com aquela conta digital. Dos três, um, disseram que sim. Fizeram bastante Pix, não era normal ele fazer e fez. Nesse mesmo caso, eu perguntei se houve outras coisas que ele fez, fora do seu cotidiano. Por exemplo, pegar o cartão do C6 Bank, cadastrar aí uma carteira digital e pagar boletos frequentemente para ganhar milhas. E ele disse que sim. Então, essas duas foram as duas coisas que eu encontrei desse cliente. Então, Pix de forma fora do comum do dia a dia e pagamento de boletos através do cartão de crédito C6 Bank em carteiras digitais. No caso dele, ele não está especificado isso, nem tem apenas informações que eu estou buscando para tentar descobrir o porquê que cancelou, mas no caso dele, literalmente, ele fazia movimentação do giro do carrossel. Ele fazia transferência de Pix com o amigo, o amigo mandava de volta por conta dele e fazia a volta, ele dava aquele giro de transferência de dinheiro para aumentar a movimentação, para depois ele pedir aumento de limite. Antes que acontecesse isso, o banco foi lá e cortou o limite dele todo e cancelou a conta. Então, ele se deu mal nesse sentido. O segundo, eu perguntei o que eles fizeram a mais e poderia ter, ou ele tem uma interpretação do que o banco fez. Um deles disseram que passou o cartão de crédito da maquininha do primo dele para fazer um empréstimo que ele estava precisando de dinheiro. Só que ele acha que o banco não saberia disso. Aí eu falei, vê, você está muito enganado. Hoje o banco, junto com as maquininhas, elas têm uma transação. Ele sabe de tudo, tudo da gente. Então, no caso dele, com certeza, o banco percebeu que ele estava usando o cartão de forma irregular e cancelou a conta por esse motivo. E o terceiro, parecido com o primeiro, só que um pouquinho mais avançado. Além de PIX à vontade, TED à vontade e passar o cartão nas maquininhas e também fazer o giro das milhas pelo cartão, ele gerava um boleto no banco digital lá, pegava a fatura do cartão dele, gerava de novo e gerava um boleto para poder fazer o pagamento e ganhar milhas com aquele boleto que ele gerou. E entrava o dinheiro na conta e ele ia lá e pagava a fatura. Nesse caso, o banco captou ele também. Então, nesse caso, ele perdeu a conta por esse motivo, os três aqui. Os demais tiveram redução de limite? Todos têm um motivo. Endividamento, risco de crédito na praça, ou seja, a pessoa tem um limite alto no C6Bank, por exemplo, R$100 mil, está usando até o talo o limite, o banco percebeu o risco que está tomando com esse cliente, que ele está devendo na praça e mais no banco, foi e cortou rapidamente o limite do cartão ou cancelou o cartão. Para evitar que ele se endividasse mais se ele se mantesse com o cartão do banco. Os demais, praticamente, foram tudo isso. Usando o cartão até o talo, parcelando a dívida, o banco mandou a fatura e não conseguiu pagar, então ele reparcelou a dívida, reparcelou a dívida de vendas no mercado, ou seja, o risco sobe, a chance de não pagar o C6Bank é grande, vai lá e corta o limite também. Um problema que acontece com o C6Bank quando ele retira o limite do cliente, por exemplo, eu conheço membros do canal que usam o cartão do banco para poder criar a sua força de dinheiro do dia a dia, por exemplo, o cara tem R$200 mil de cartão do C6Bank, ele vai lá no site da Amazon.com, ele vai fora do Brasil, compra vários iPhones para revender, ou compra outros produtos, roupas para revender, perfumes para revender, usando o cartão do C6Bank. Então o cara tem um limite muito alto, R$200 mil ele faz um grande giro, então você pega R$200 mil, você gira aí R$400, R$500 mil em produtos com esse cartão. Então o banco vai e tira essa fonte de renda que é o cartão com o limite que ele tem baseado aos produtos que ele compra. Só que ele fez uma grande compra contando que o mês que vem ele giraria de novo, ele paga a fatura, gira de novo, paga a fatura, gira de novo, e isso ele vai ganhando muitas milhas, muitos pontos, e o banco vai analisando o perfil do cliente. Então neste caso, quando o banco cancela o cartão dele, ele tira a fonte de renda do cara. O que vai acontecer? O cara para de comprar produto, vende o restante que tem, mas você acha que o cara, tendo os produtos que tem, recebeu lá direitinho, fez uma renda, e ele sabe que ele não terá mais porque o banco cancelou. Você acha que ele vai pagar a fatura? Então o C6Bank pode estar dando um tiro do seu próprio pé fazendo isso também. E nesses casos, o cara forçou uma renda baseado ao cartão de crédito. Tudo bem, você sabe que, eu já contei várias vezes para vocês aqui, não depender do cartão do banco, do limite do banco, para poder criar uma empresa. Lembra que eu falei para vocês isso? Então, você não pode ter um capital de giro contando com o dinheiro que não é seu. Você tem que ter um capital de giro contando com o dinheiro que é seu. Só que neste caso, não tem como fazer, porque ele depende desse cartão para poder comprar produtos, fomentar a sua empresa para revender os produtos e ganhar dinheiro para pagar o cartão. Nesse caso, ele cancela o cartão, tira o limite, como que ele vai pagar a fatura do cartão? Então, nesse caso aí, é um problema que ele vai ter o C6Bank. Pode ser que a inadimplência do banco, retirando os limites, aumente ainda mais. Então, esse é um problema que pode acontecer. E para você evitar isso, eu oriento vocês a usarem o cartão de forma natural. Use o cartão de crédito para que ele foi criado. Não fica criando manobras para poder driblar o sistema para poder ganhar alguma coisa a mais. Você sabe muito bem que as carteiras digitais estão sendo muito visadas pelos bancos. Você sabe muito bem que passar o cartão de crédito na maquininha própria não pode. Você sabe muito bem que ficar inadimplente com o banco pode causar a quebra de contrato. Você sabe muito bem que movimentar o cartão de forma irregular pode dar quebra de contrato, de interesse comercial. Então, para evitar essas coisas, use o cartão de forma natural. Se você tem um limite alto e não consegue usar ele e pode ter a chance de perder os limites, você tem seis cartões adicionais, se for o Black, para distribuir para a família. Você confia na sua mãe, no seu pai, no seu irmão? Então, comece a usar o cartão. A pontuação é boa, 2,5 por cada dólar gasta, os pontos nunca expiram. Então, você vai usando o cartão, os adicionais usando, vai te pagando em dia e você está movimentando o cartão. Isso não tem nenhum problema fazer isso. É natural, faz parte do jogo. Supermercado, uma viagem, use o cartão. Evite usar o cartão em carteiras digitais que os bancos estão de olho. Evite, evite, não estou falando para você não fazer isso. Evite, evite passar o cartão na sua própria maquininha. O banco está de olho em você. Evite reparcelar a dívida, porque reparcelamento é uma inadimplência. Você pode perder a conta. Então, usando essas estratégias, dificilmente você vai ter a conta cancelada, cartões cancelados, o limite reduzido. Se o seu risco de criar lá fora está alto, sua chance é alta de perder o cartão também é o limite. Se você está inadimplente com o mercado, a sua chance também é alta de perder o limite. Se você está endividado na praça, a sua chance também de perder o limite é grande. Então, fica de olho. Se atenta a isso para você não perder o seu cartão, já que você gosta tanto do C6 Bank, não perder a conta e o cartão de crédito do banco. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo então aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda, trazendo mais uma informação quentinha para vocês dentro do nosso quadro aqui de bancos digitais no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda e Companhia. Cartões de Crédito, Alta Renda e Companhia. Está vendo que legal como ficou a companhia. Show de bola aqui no nosso canal. Vamos para os abraços então? Rosivânia Lopes, um grande abraço. Léo Colinho, um grande abraço. Flávio Maslon, um grande abraço. Eduarda Meira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.